Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Eu não sei se vocês se lembram, devem se lembrar porque foi a semana passada só, tivemos aqui o Marco a contar-nos sobre um dia em que ele foi, com a sua esposa, foi passar três meses aos Estados Unidos e achou que era uma ideia espetacular fazer com que esses três meses se transformassem em um tempo interminado. Ora, quando uma pessoa pensa tipo, ah, tinha-me interminado, se calhar em vez de três acabou por ser cinco, ou sete, ou sete e três dias, mas na verdade acabou por ser treze anos. O Marco e a Vera, olá Vera, foram, por uma questão de simbolismo, decidiram ir ver um dos vários muros que separam o México dos Estados Unidos, porque eles próprios estavam no país como ilegais, e vai a ver e foram apanhados, o que, pá, era uma ideia bonita que acabou por ter assim um desenlace que não foi trágico, mas que também não foi dos melhores. E temos aqui a Vera para nos contar um bocadinho a segunda parte da história. Olá novamente, Vera. Olá. Obrigado por estares aqui. Prazer a tudo mesmo. Então tu, por já, tipo, quando o Marco há um bocado estava a contar, e tipo, apesar da história ser a mesma, no fundo até entre-se em ter uma perspectiva diferente sobre a mesma situação, quando tu ouviste, suponho que estivesse ao lado no carro, não é? Sim, sim. Quando tu ouviste o gajo dizer, you're under arrest, não curtiste o app, não? Não, nem por isso. Não foi isso. Eu nunca pensei estar naquela situação, mas... Já, tipo, não acordaste naquela linha e pensaste... Não, não. Pois, olha, vou ser presa hoje. Não foi... É mesmo um sentimento, sentes-te mesmo impotente. Não... Sentes que não podes fazer nada. O tal é... Principalmente quando estás presa numa cela, não aconselho a ninguém. Sim, porque o Marco, eu acho que a semana passada o Marco não falou, não sei se falou exatamente como é que a cela era. Era tipo... Branca, um quadrado. Mas tipo, estavam juntos ou... Separados. Estavam separados? Nós tínhamos uma cela, um quadrado branco, não é? Frio. Tinha nada. Tinha uma janelinha, uma porta de ferro. E através da janelinha eu conseguia ver o reflexo do Marco na janelinha dele, no vidro da frente. E lembro-me de estar a olhar para ele e ele assinou-me. Muito preocupado comigo. Eu assinei para ele também. E sorri. E som? Não passava som? Não. Não, não dissemos nada. Ficámos à espera. Só... Do desenrolar da história. E soraste em algum momento? Não. No fim, sim, no fim, quando vinham sempre dois guardas falar connosco, quando esses dois guardas vinham super admirados e nos disseram, bem, isto nunca aconteceu antes, mas vamos vos deixar voltar a Nova Iorque para ir ver uns dias de imigração. Aí veio umas lágrimas aos olhos a mim e ao Marco por uma questão de alívio. Claro, claro. Porque tinham-nos dito que íamos ficar presos até três meses. Peço desculpa. E eu até perguntei, quando ele nos disse até três meses na prisão de El Passo, mas podemos passar por isto juntos? E eles disseram-nos, não. Tu vais para um lado e ele vai para o outro. E eu fiquei assim um bocadinho, pelo menos que passássemos por aquilo juntos, sabes? Sim, sim. E então quando nos disseram que podíamos seguir, fez-me um alívio. Ai que ok, pronto. Claro, porque uma sua empresa já não é muito boa, mas depois ir cada um para o seu lado ainda é muito... Pior ainda, percebes? Sim, sim. Mas mesmo assim, tu só sabes a força que tens quando tu passas assim para estas situações. Nunca pensei em ser tão forte nesse sentido. Tu vestes ali uma capa de super-homem quando alguma coisa negativa te acontece. Ok. Vem de forças não sabes de onde e tu estás ali para o que der e vier. Isso é verdade, pai. Percebes? É mesmo. Isso é uma cena que eu acho que acontece muito em viagem. Tipo, eu costumo dizer que para mim a viagem é como a vida, mas é como a vida dos anos à hora. E o que acontece é que nós achamos que nos conhecemos e nós conhecemos partes de nós, não é? Eu conheço quem é que eu sou se eu vir uma velhota, ou não é preciso ser uma velhota, se eu vir uma pessoa a tropeçar no meio da estrada. Eu sei que sou a pessoa, vou lá perguntar se ela está bem, porquê? Porque já me aconteceu. Claro. Agora, há determinadas situações que nunca me aconteceram, portanto eu posso apenas supor quem é que eu sou. Porque tu não sabes como é que vais reagir. Exato. E tu, nesse momento, descobriste que, como estavas a dizer, que acabas de ser uma pessoa mais forte do que aquela que, à partida, se calhar até dirias. Então eles libertaram-nos e… Libertaram-nos, voltámos a Nova Iorque, como o Marco disse, chegámos lá em imigração, não tínhamos sequer record, não estava lá nada sobre nós, mandaram-nos esperar. Fomos a um juiz, não a um juiz, a um advogado, peço desculpa, e o advogado disse-nos que nos levava de 3 mil dólares a 50 mil só para adiar a nossa deportação. E nós fomos tipo, ok… E para adiar… Só para adiar a deportação. Quanto tempo? Só para… podia demorar 2, 3, 4 anos. E nós fomos tipo, 50 mil dólares, eu vou dar a volta ao mundo, eu não vou ficar aqui 2, 3 anos à espera de ser deportada. No way! É, foi 50 mil dólares. Então, tínhamos como objetivo acabar os 50 estados, já tínhamos visto os 48 e e perguntámos ao advogado, aproveitámos, e perguntámos ao advogado se o que é que ele achava em nós apanharmos um avião para o Havaí e para o Alaska. E então, para o Havaí ele disse ok, para o Alaska diz que não, que não podíamos ir. Qual é a diferença? Diz que eles tinham leis diferentes e que se fôssemos para lá íamos ficar retidos no Alaska e deportados do Alaska para Portugal. Só uma nota, pode parecer óbvio, mas o Alaska, apesar de ser um estado norte-americano também e de não ser uma ilha, não está ligado por terra aos Estados Unidos, tem o Canadá pelo menos. Sim. Anyways, o que sempre nos dizem não é quando nós queremos fazer, portanto acabámos para ir ao Havaí, correu-se sempre tudo muito bem, fizemos 9 voos no Havaí, andámos voos domésticos. Mas sim, tu vais apanhar um avião para o Havaí. Sim. E sabes, se já estiveste ali uns certos 31's, não questionas, tipo, ou querias mesmo ser present desta vez? Não, a verdade é que se tu cederes ao medo não fazes nada na vida, percebes? Exato. Não podes. Claro, claro. Por muito medo que a gente tenha, tu tens que arriscar porque senão tu não saís do teu sítio, da tua zona de conforto. Sim, apesar de... Não pude-me a viver assim. Apesar de, às vezes, há meses... Apesar dos riscos. Não é? Às vezes há meses que fazem sentido, mas... Um gancho tem que dar um passo em frente, eu percebo isso. No Alasca acabámos por ir, fizemos uma viagem de convoy com uns amigos nossos, atravessámos a América, pelo Norte, chegámos a Seattle, eu e o Marco, os nossos amigos ficaram a fazer a costa para ir abaixo até a California, eu e o Marco seguimos o nosso caminho, apanhámos voo para o Alasca e os primeiros dias andávamos um bocadinho nervosos, com medo do que é que nos podia acontecer, mas correu sempre tudo muito bem e voltámos para os Estados Unidos. E o Alasca é... Como é que é? E o Alasca... É só neve? Em termos... Não, era verão. Era verão. Há verão lá? Sim, tem dois meses de verão. Estava calor. É lindo. Em termos de paisagem, para quem gosta de natureza, é maravilhoso. Muito lindo. É assim, muito isolado. As pessoas são, mesmo como aquele reality show do Alaskan Bush People, é mesmo assim. Não conheço. Pronto. Para quem conhece, as pessoas são mesmo, vivem muito isoladas. Uma casinha, no meio do mato. Ouvi-te dizer que há para aí... Não vou inventar nomes, mas ouvi-te dizer que há um... As cidades são muito velhinhas, nada de especial. Dómens para mulheres, há tipo... Boé dómens. É verdade? Não sei. Isso não sei. Por causa dos trabalhadores nas Petrolifras, ou... Pronto. Isso não te posso dizer. Não sentiste assim... Não. Não. Sentia que vêsse muito pessoal com espingardas, lá para trás ou para frente, na rua. Vês isso... É muito bom veres. Pessoal com armas. Estresse então em fronteiras e sendo assim não voltaste a ter... Pronto. Nada. Então estávamos um bocadinho fartos com aquilo tudo, dos Estados Unidos, não conseguimos ficar al gás e já tínhamos feito os 50 Estados e queríamos continuar a viajar. O Marco tem uma frase que me tocou e lembro-me sempre dela, ele diz que tem 40 anos e não tem anos suficientes de vida para fazer aquilo que quer fazer. e então nós pensámos, ok, vamos embora, está na hora. E então decidimos sair dos Estados Unidos e fazer uma viagem pelo Canadá, América Central e do Sul, antes de regressar a Portugal, passados 13 anos. Passados 13 anos. Deixe-me só aqui uma parte. Tipo, não têm saudades, malta cá ou... Mas nós sabíamos disso tudo e já estávamos mesmo, queríamos mesmo vir embora. Sim. A vida é muito curta. Não ia ficar ali o resto da minha vida assim, naquela situação. Então decidimos fazer uma viagem pelo Canadá e depois América Central. Exatamente, Central e Sul. À saída dos Estados Unidos para o Canadá, fomos com o irmão do Marco, que ao princípio não era para ir connosco, ele conduziu-nos e passou uma semana connosco no Canadá, mas quase que não fazíamos essa viagem, quase que éramos deportados outra vez. Outra vez. Presos no Canadá. Na fronteira pediram-nos passaportes e através dos passaportes viram que nós tínhamos estar 300 ilegais nos Estados Unidos e eles não gostaram muito, pensaram que íamos ficar ilegais também no Canadá e então ficámos lá retidos à espera, papéis para aqui... E como é que é a segunda vez? Papéis para ali... Tens uma cena, uma cena... Eu até comecei a rir, porque até parecia Andota e eu... Já estás numa... Já estás numa... Pronto. Isto vai ser moda e vai começar a acontecer sempre. Até ficámos um bocadinho com medo de fronteiras, depois na América do Sul voltávamos sempre... Cada vez que tínhamos que atravessar uma fronteira ficávamos sempre assim um bocadinho, opá... O que é que será que vai acontecer agora? Mas sempre correu tudo muito bem. Portanto, acabaram por deixar-vos entrar no Canadá? Eles não queriam. Não queriam. Não queriam. Não queriam mesmo deixar-nos entrar. Há 13 anos ilegal nos Estados Unidos... Pensavam mesmo que íamos ficar ali no Canadá ilegais. Falámos com uma senhora, uma agente. Ela disse que por ela não passávamos. Disse que ia chamar um superior. O superior veio, perguntou-nos... Quanto dinheiro é que vocês têm com vocês? Cash. E nós dissemos... Temos 1.500 dólares. E ele disse... Se vocês estiverem aqui... Se deixarem aqui 3.000 dólares agora, podem passar. Assinam os papéis e à saída têm que... As autoridades no aeroporto têm que assinar. Ele já fez aquilo mesmo para nós... Dizermos que não tínhamos os 3.000 dólares. Mas esquece-se que tínhamos o Irmão do Marco lá fora, que entretanto agarrou no carro, atravessou a fronteira, foi para os Estados Unidos, levantou os restantes 1.500, entrou e pudemos pagar a calção. Vocês... Toma aí! E pudemos pagar a calção. E mesmo assim estava complicado. Nós tínhamos connosco um olho assim de folhas da viagem que tínhamos planeado, Airbnbs, os voos, tudo, tudo... Do Canadá. De tudo. A viagem dos dois meses e meio que fizemos pela América Central e do Sul e do Canadá. E o Marco até disse ao homem, você acha que eu tinha investido 10.000 dólares nesta viagem de dois meses e meio e agora ia ficar aqui no Canadá? Eu não quero fazer isso. E lá o homem, ok. Pronto. Depois então ele disse isso. Podia ser ilegal, não é? Mas pronto, nós não queríamos mesmo ficar ali ilegais. Não, não. Estou a ser ilegal é porque eu conheço uma pessoa... Sim. Que tipo, já fez reservas assim que não existem só para as pessoas não... Sim, mas eles viram tudo. Eles pediram. Nós tínhamos estas folhas todas e nós dissemos, pronto, acho que tínhamos investido este dinheiro todo na viagem. Para nada, para ficarmos aqui agora. Eles agarraram naquilo e viram tudo. E pronto. Depois lá pagámos a calção e conseguimos... Passámos ali a semaninha no Canadá e o irmão do Marco voltou para os Estados Unidos. Graças a ele saímos lá porque senão não tínhamos feito aquela viagem que fizemos. Tínhamos perdido... Tínhamos perdido o dinheiro e tínhamos perdido a aventura que foi a nossa viagem. Muito bem. E agora estamos de Portugal. E agora estamos de volta a Portugal muito felizes. Está a correr tudo muito bem. Quero conhecer Portugal. Que eu saí de Portugal muito nova. Que idade tinhas? E tinha 17 anos quando fui para Angola. Vivi um ano em Angola e depois fico para os Estados Unidos. Não, fico Marco. Ok. Estamos juntos já há 16 anos. E então... Pronto. Não conheço muito Portugal e tenho muita pena. Porque Portugal é muito lindo. Por acaso... E falam-me tão bem de Portugal por fora. Por todo o sítio que andei, tenho ouvido falar sempre muito bem de Portugal, o que é bom. Mas é interessante os desejos falam-me tão bem porque... Pá, estiveste tanto tempo fora e te reparei que também tens os anglicismos, o que é normal. Tipo, eu era daquelas pessoas que antigamente criticava a malta que ia falar francês para o café. Sim, sim, sim. Mas eu só estive 2 anos na Inglaterra. Sim. Que não é nada. E nada comparado com 13 nos Estados Unidos. E dei por mim e dizia tipo... Well... E eu... Ah, caralho. Estou dizendo well. Sabe uma coisa? As pessoas gozam. Às vezes a malta gosta de gozar quando o imigrante vem e sai lá-se umas palavras. A verdade é que eu passado 13 anos nos Estados Unidos, embora eu falo em português, há palavras que saem porque tu estás rodeada de... Eu lá estava rodeada, tinha amigos americanos, falava com eles em inglês. É natural que saia um whatever ou um like e às vezes não sai mais porque me esforço para que não saia mais. Percebes? É tão natural como a sede. As pessoas criticam e tem... E gozam muito do pessoal que vem de fora e às vezes lhe saem assim umas palavras. Mas têm que entender quem está fora. Nós esforçamos-nos tanto para aprender a língua deles. Claro. Que depois que o passar dos anos é natural que te comecem a sair. Não é mesmo por mal. Não é para ter... Eu no meu caso não é. Pois, eu sei. Nem pensar. Quando também falo que antes de eu próprio ser essa pessoa, mas muito moderadamente, mas também não tive muito tempo, percebi e às vezes a pessoa critica muito sem saber. Olha, bem-vinda de volta. Obrigada. E isto não estava planeado, a Vera vir aqui a contar a história dela, mas já que estava cá também, achámos que seria porreiro fechar ali este caminho que o Marco insertou. E obrigado por ter vindo. Obrigada eu por ter vindo. E enquanto nós vemos-nos para a semana para mais um episódio de Metamorfose Ambulante. Até lá. Podem seguir as minhas próprias aventuras no meu Facebook em Pedro on the road e também as do Marco e da Vera em... To Nomadic Portugui... 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 Que é P-O-R-T-A... T-A... Guii... 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 Tchau. 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 Tchau.